É o bonde 5.1, o bonde da juventude, é o bonde 5.1 Toda a galera diz que eu sou considerado um brother esperto, papo reto, firmeza e antenado A minha vibe é essa, não brinco com meu futuro, nunca paro, nunca fico em cima do muro Vem comigo, vamo em frente, o bonde vai fechar com um cara boa, gente que sabe representar Faz o M aí, que pode vir pra abraço com o senador da gente, o 5.1, Marcelo Castro Faz o M aí, um coração faz tu, 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 a juventude inteira quer pra senador, o 5.1 É o bonde 5.1, o bonde da juventude É o bonde 5.1, se liga no bonde, se liga no bonde Foi ministro da saúde, o deputado federal, que defendeu com atitude mais justiça social Dedicado, coerente e trabalhador com o senador da gente, a juventude já fechou Faz o M aí, que pode vir pra abraço com o senador da gente, o 5.1, Marcelo Castro Faz o M aí, um coração faz tu, tu, a juventude inteira quer pra senador, o 5.1 É o bonde 5.1, o bonde da juventude É o bonde 5.1, se liga, se liga, se liga, se liga Joga o cabelo, dá uma risada, quebradinha lateral, faz o M, faz legal E zaga e tele, e roda e quebra e tele Aperta o 5.1 e confirma, bota o voto na urna, e faz tum-tum-tum-tum Bate palma e tele, bate palma e tele Faz cara de quem fez a coisa certa, e corre pro abraço Faz o M aí, que pode vir pra abraço com o senador da gente, o 5.1, Marcelo Castro Faz o M aí, um coração faz tu, tu, a juventude inteira quer pra senador, o 5.1 Faz o M aí, que pode vir pra abraço com o senador da gente, o 5.1, Marcelo Castro Faz o M aí, um coração faz tu, a juventude inteira quer pra senador, o 5.1